Hoje é dia nacional da luta da pessoa com deficiência. Falta muito ainda para se conquistar. No Brasil, são mais de 18 milhões de pessoas. Elas enfrentam dificuldades no dia a dia, principalmente para se locomover se não tiver uma sinalização adequada. Aqui em Salvador, as falhas e a falta de manutenção no piso tátil têm sido um problema para as pessoas com deficiência visual. Ter liberdade para se movimentar é essencial, principalmente para quem tem algum tipo de deficiência. Quando se fala em mobilidade, Roberto tem boas lembranças. É que ele era motorista e acabou perdendo a visão aos poucos. De carreta, de ônibus, conheço 18 estados do nosso Brasil, pouca coisa. E também aprendi de 2021 para cá, que fui perdendo a visão, aprendi a me locomover. No entanto, apesar das adaptações no dia a dia, muita gente esbarra não só na falta de acessibilidade. Poste no meio do caminho, na calçada, no passeio. Camelôs botam mercadorias no caminho da gente, entendeu? Piso tático, falhados. A Constituição garante a todo cidadão o direito de ir e vir. Entretanto, essa não é uma tarefa fácil para a pessoa com deficiência visual. O piso tátil é uma das ferramentas mais utilizadas para oferecer essa acessibilidade. A intenção do piso tátil é ajudar na mobilidade e também dar mais autonomia para a pessoa com deficiência visual. O objetivo é ajudar no trajeto e também fazer com que a pessoa com deficiência visual identifique alguns alertas no caminho. No entanto, em algumas calçadas a gente não encontra esse equipamento. E quando encontra, muitas das vezes existem erros de projeto, que podem colocar a pessoa com deficiência visual em uma situação de perigo, como essa. Maria Sacramento é arquiteta e consultora em acessibilidade. Bastou uma rápida olhada para os lados que ela identificou diversas irregularidades. O que a gente precisa é olhar esses espaços com um olhar mais humano, mais sensível. Então, não assim, fazer projetos. A gente não está projetando para o número de pessoas, a gente está projetando para as pessoas. Então, quem é essa pessoa? Quem é esse meu cliente? Quem é essa minha comunidade? Quais são as necessidades? De acordo com o último censo do IBGE, o Brasil tem mais de meio milhão de pessoas com deficiência visual e seis milhões com baixa visão. Ao todo, são mais de 18 milhões de pessoas com deficiência. Pedro Augusto é um deles. Enfrenta dificuldades com o piso tátil em Salvador. Mas para ele, o maior problema está em quem não enxerga a dificuldade do outro. Infelizmente, as pessoas parecem que não notam que o deficiência visual ainda é um ser humano e precisa ter o livre acesso, o ir, o vir e vir. E para ser considerado cidadão, tem que ser tratado como tal. Agora vamos aos posicionamentos da Prefeitura sobre esse assunto. A Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, CEINFRA, informa que as intervenções na cidade recebem elementos de acessibilidade como o piso tátil. As calçadas públicas são de responsabilidade da Secretaria de Manutenção, a CEMAN, e as privadas são dos proprietários. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, CEDUR, tem um programa contínuo chamado Eu Curto Meu Passeio, com o objetivo de reformar calçadas que oferecem riscos à população. A CEMAN informou que quanto aos passeios públicos, praças, canteiros centrais e órgãos públicos, em caso de manutenção, ela recupera o local com adequação às novas normas. Nestas ações são feitas pequenas recuperações com recomposição do piso tátil. Este ano, ainda de acordo com a CEMAN, foram 1.320 e 55 metros de piso tátil instalados em Salvador. Para uma capital com essa dimensão, 1 quilômetro e 300 metros de piso mostra que é muito que precisa ser desenvolvido ainda nessa área.